Olá a vocês aqui que acompanham o canal e que é ir aprender um perfume pra você atrair olhares. Você mulher que quer chamar atenção aí onde você passa, vou te ensinar um perfume agora pra você atrair olhares, tá? Você vai consagrar esse perfume pra você ficar mais atraente, sedutora e atrair olhares onde você passa. Onde você for, você vai atrair olhares. Se você for pra balada, vai todo mundo te olhar, no supermercado, tá? Onde você for, você vai chamar atenção onde você passa. Só pode ser pra mulheres, tá bom? Então, homens, você que acompanha o canal e quer aprender pra vocês, dá uma procurada aqui que... Eu coloquei já vídeo ensinando consagrar perfume pra homem também, roupa íntima pra homem consagrada. Então, você dá uma procuradinha aqui no canal. Então, esse perfume aqui é pra mulheres atrair olhares. Não pode ser feito na lua minguante, tá bom? Então, na lua minguante você não faz esse perfume. Em qualquer lua, menos na minguante. Tem uma sexta-feira. Em uma sexta-feira, você vai pegar um prato, tá bom? À noite. Vai colocar aí o perfume que você mais usa, tá? Vou colocar esse perfume aqui que você mais usa, que você gosta. Vai colocar aqui um pouquinho de água, só um pouquinho, tá? No fundo do prato, só um pouquinho. E vai vir aqui, ó, com canela. E vai salpicar aqui, ó. Salpica. Bom, um pouquinho de canela aqui, uma quantidadinha, só uma pontinha de dedo. Do lado de fora da sua casa, tá bom? Você vai deixar esse prato. E vai do lado aqui, ó. Acender uma vela. À noite, tá bom? Você vai fazer isso. Coloca o perfume, o prato, a água, a canela. E acende uma vela vermelha ao lado. Acende a vela. E aí, você vai pedir, tá bom? Pra cigana sedutora. Consagrar esse perfume. Pra onde você passar, você atrair olhares, você ficar atraente e sedutora. Peça pra ela, tá bom? Abrir aí seu caminho amoroso. Pra você atrair olhares, atrair a pessoa amada. Peça pra ela pra você ficar sedutora, atraente. Então, você vai pedir tudo o que você quiser aí pra cigana sedutora. No outro dia, tá bom? Antes da meio-dia, você vai lá e cata esse perfume. O resto, você pode jogar em água corrente, no tanque, na pia. Lavar o prato, tá bom? O resto da vela, você joga no lixo. E aí, você já pode usar esse perfume. Pra onde você for, você passa esse perfume. Que ele está consagrado com a energia do povo cigano. Com a cigana sedutora. Pra você atrair olhares aí. Lembrando, tá gente? Não pode ser feito na lua minguante. Você faz ele em uma sexta-feira, em qualquer lua. À noite, você vai fazer. E no outro dia, antes da meio-dia, você já vai retirar. Esse perfume de lá, tá? Então, lembrando que a gente está com um ritual de destruição coletivo, tá? O saquinho da destruição. Então, participe do saquinho da destruição. Mande o nome da rival, da inimiga. De um inimigo aí de trabalho. Um ex que te roubou. Fez mal pra você. Qualquer pessoa que você queira se vingar. Lembrando que a gente está com o saquinho da destruição. É 20 reais o nome pra você colocar. Você pode colocar nome de comércio que você quer e destruir esse comércio, tá? Também pode. Então, qualquer coisa que você queira aí, você vai mandar aí no saquinho da destruição. Lembrando que é 20 reais o nome. E ele vai ficar aqui o mês inteirinho, aqui na Tronqueira de Enxu, recebendo o axé. E em dezembro ele será entregue no cemitério, tá? Então, vocês que querem participar, que não tem condições de pagar um ritual particular, você pode participar do saquinho da destruição. É só chamar no WhatsApp e você vai ter todas as informações. Que é o 996646844 pra você participar, tá bom? Até mais!